Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo, venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é a Nesco Kamado do anime Demon Slayer, item para a linha SH Figuarte na escala 1 para 12 segundo lançamento da linha, primeiro lançamento está aqui, que é o Tanjiro Kamado e dessa vez vamos ver como é que está a Nesco, irmã de Tanjiro Kamado cara, aparentemente isso aqui está espetacular, deixa eu botar o Tanjiro aqui de lado, no finalzinho eu coloco ele de novo para a gente apreciar e fazer esse unboxing aqui fã de Demon Slayer, estava esperando muito por esse lançamento, porque aparentemente está espetacular olha isso aqui galera, essa caixa, tem aqui a opçãozinha de colocar ela sentada, vou mostrar melhor para vocês sugestão de pose, olha isso cara, que sensacional, muitas faces vamos fazer o unboxing aqui bom, a gente já tem a Nesco pela Boas Mod e pela Figma, mas aparentemente esse item aqui está muito lindo da SH Figuarte vamos verificar aqui agora temos um manualzinho aqui não vem com base, não vem nada, mais manual ali e está aqui o Blister galera olha, é um item que é bem mais caro que o Tanjiro, e olhando aqui não tem tantos acessórios só que a quantidade de faces está espetacular as mãozinhas aqui, temos aqui a parte do tronco para poder fazer ela ficar sentada, vamos ver como é que funciona, vou fazer os testes direitinho aqui vou tirar do Blister para a gente olhar melhor essas peças aqui, vamos lá e vamos lá galera, está aqui tudo que acompanha a figure olhando assim até que realmente é pouco acessório até porque eu não considero mais esse item como uma figure de entrada o Tanjiro sim, o Tanjiro é baratíssimo e aí por conta desse valor justifica a falta de acessórios até mesmo o efeito o que eu mais senti falta aqui é óbvio a mochila do Tanjiro onde a Nesco fica dentro e esse item é tão importante que eu tenho certeza que uma hora ou outra vai vir não é possível bom, essa aqui é a forma base temos ainda a Nesco de forma unim então, será que poderia vir nessa forma unim? ou em algum outro lançamento? cara, uma hora ou outra vai vir uma pena que não veio aqui era para ter vindo ou lá no mesmo do Tanjiro mas o que vem aqui é legal? vamos ver aqui acompanhei aqui três pares de mãos mãos fechadas, mãos flexionadas e mãos abertas com dedos juntos as mãos tem a característica da unha dela que é grande é uma forma muito boa temos aqui a DLC a primeira DLC do Tanjiro que é a mãozinha dele não é tão bem pintada poderia ser melhor pintada tá vendo? a vaza um pouquinho de tinta de uma mão para a outra mas nada também que olha aí nada também que desconsidera o item temos aqui já que não é roupa de tecido a Bandai preferiu mandar esse tronco extra aqui para ela ficar sentada vou testar aqui já daqui a pouco beleza? e aí as faces que aqui é o ponto alto da Figur a Bandai está mandando muito bem nessa linha vamos começar com essa face aqui mais neutra ela mais séria que está sensacional cara, olha isso aqui que espetacular a face dela já em modo de batalha ela mais com raiva cara, isso aqui está inacreditável olha as veiazinhas que sensacionais está em alto relevo as veias muito bom ela com uma expressão mais feliz os dentes dela aqui muito bacana ela aqui mas super feliz com os olhos fechados e uma cara cômica de tipo como assim? a Bandai faz um trabalho muito bom fazendo esse tipo de face a gente acaba sentindo falta quando não vem porque é realmente sensacional dá para tirar algumas fotos muito bacanas e está aqui ela mano tu é doido bicho olha a aparência disso aqui galera esse acessório aqui tem como tirar aí a gente tem mais uma face mais neutra aqui menos séria do que por exemplo essa daqui e aí esse acessório aqui ele tira para você deixar todas as faces ali com ou sem isso daqui e aí coloca no lugar de novo beleza? a gente vai fazer alguns testes aí a aparência disso aqui é sensacional não é de tecido igual a Busmod mas aqui está aparecendo poucos recortes está mais atrás aqui está vendo? e está muito mais sutil do que o do Tanjiro inclusive a parte aqui da manga está muito bonito eu acho que ficou até mais elegante do que a própria Figma que também não é de tecido e a aparência disso aqui está inacreditável a Red Skull está muito linda o cabelo olha isso aqui a apresentação desse cabelo sensacional isso aqui é um é bem maleável até mesmo isso aqui é bem maleável espetacular vamos ver as articulações agora como é que funciona aqui com a cabeça com esse cabelo longo e rapaz até queima rapaz mexe bem mexe bem cara acho que para cima aqui para cima que deu uma travada mas até que mexe bem cara olha isso olha praticamente para o lado todo olha isso está espetacular isso vamos ver é porque é extremamente maleável isso aqui tem até articulação aqui deixa eu ver como é que é articulação é uma articulação tipo um ball joint mas para cima não se move muito ele gira tá mas tem articulação aqui sim mas como é tudo muito bem maleável mesmo não mexendo na articulação dá para se mexer bastante pescoço cara incrível até saiu aqui aí o ombro tem a borboleta aqui tá tá bem sutil os recortes não estão ruins levanta aqui o braço aí gira aqui né gira o bíceps também né são vários recortes aqui e essa articulação aqui única no no cotovelo tá e o ball joint na mão o tronco rapaz tem a impressão que vai ser limitado vamos ver tem um corte aqui que eu não vi ó eita puxa levanta é ó levanta galera ó tá mas aí mostra o gap né deixa eu ver aqui é aqui tem outro ponto aqui é estranho saiu aqui né para poder trocar de tronco aqui parece que é mais limitadinho galera mesmo tendo assim ele tem uma articulação ele ó até para o lado gira bastante mas para cima e para baixo não tem muita coisa não é mais limitado só girar mesmo a perna aqui ela vai totalmente para frente a saia deixa né óbvio que vai ficar vai ficar um recorte né vai ficar um recorte não muito agradável isso aqui está saindo pelo menos que a perna direita ficou estranha que a perna esquerda até vai porque de fato tem essa abertura na saia então se você for fazer um chute tenta fazer com a perna direita porque de fato tem essa abertura no vestido dela tá porque desse lado aqui vai ficar não vai ficar legal o recorte não tá mas pelo menos a saia aqui não limita o movimento das pernas tá ajeitando fica direitinho o recorte aqui tá não fica muito feio não então vamos lá a coxa vai bastante para frente tem a articulação no joelho tá a bota não gira mas gira aqui embaixo o pé tá com esse ball joint beleza e também as articulações aqui no dedo tá aí no sobretudo a gente tem essas três articulações aqui que acho que nem vai usar muito né só ó dá para botar assim caso você queira fazer um efeito esvoaçante tá deixar dessa forma tá e é isso a articulação para mim é muito boa menos o tronco tá o tronco é mais limitado beleza então vamos fazer alguns testes aqui primeiramente trocando as faces né tirar aqui essa parte do cabelo da frente né abaixa aqui a esse negocinho de colocar na boca e deixa eu ver bota para baixo e já puxa a face já dá para puxar aqui esse negócio está preso aqui lá no cabelo ó você tem que botar para baixo para tirar tá deixa eu aqui ó dá para tirar de boa tá mas acho que nem precisa tirar para trocar as faces tá dá para deixar encaixado aqui só abaixado depois levanto na hora de colocar as faces aí vamos colocar isso aqui com raiva que está espetacular aí a gente pode resolver tirar isso aqui né para mostrar melhor as faces encaixa aqui e vem com o cabelo com esses três pinos e coloca aqui cara olha isso aqui mano que espetacular Sanesco que incrível a mãozinha troca bem fácil vamos colocar já ela a mãozinha para ficar com o Tanjiro que a gente já faz esse teste é a outra né é a outra doido e a gente já faz esse teste aqui já e aí pega o Tanjiro aqui e encaixa aqui cara é tipo muito fácil vou fazer uma pose melhor com eles dois de mão dada olha aí como que ficou bacana cara cara isso aqui está muito sensacional olha fácil isso aqui ah e faltou fazer o teste aqui do do tronco dela para colocar ela sentada vamos ver aqui como é que faz é só puxar isso aqui tudo puxar isso aqui tudo aí você usa rapaz até isso aqui que é para tirar fácil puxa os três facinho e aí você coloca esse tronco aqui vamos encaixar direitinho ó pronto aí usa as pernas daqui né na verdade a a canela né boa até que é bem fácil a troca tá sem dificuldade alguma aí galera ela consegue ficar sentadinho tá vendo óbvio vou colocar ela numa pose melhor colocar ela em alguma elevação para mostrar para vocês como é que fica bom então vamos lá para o take de pose vou usar essas faces aqui todas vou tentar usar o máximo de variação aqui possível que dá para fazer com ela e depois a gente vai para as considerações finais vamos lá tchau tchau E tá aí galera vamos para as considerações finais da Nesco Camado da linha SH Figuart produzido pela Bandai original e licenciado falando sobre a escala aqui e o tamanho dela olha como é que ela está ligada do lado do Tanjiro bem menor que o Tanjiro vou colocar outros personagens aqui para você ter noção do tamanho dela por exemplo ela é um pouquinho menor ainda que o Kid Naruto da linha SH Figuart também olha o tamanho perto de um Dragon Ball Z por exemplo que a galera está familiarizada ou até mesmo do lado de um item também feminino da escala 1 para 12 olha aí ela é bem menorzinha para mim está ideal a escala ela está medindo aproximadamente um pouco mais de 13 centímetros galera sobre poseamento deu para fazer muita pose bacana a figura tem um centro de equilíbrio muito bom até me impressionou dá para fazer bastante pose bastante variações já que tem bastante face as mãos poderia até vir mais mas é satisfatório acho que vem aí enfim resumindo as articulações são muito boas a parte ali do tronco nem me incomodou deu para fazer as poses que eu queria ali para mim está espetacular a quantidade de acessórios eu achei pouco pelo preço que foi cobrado nela eu gostaria de uma mochila para o Tanjiro como o DLC por exemplo ou não porque ela fica dentro da mochila às vezes nem seria uma DLC para o Tanjiro enfim vocês entenderam algo que pudesse justificar um pouco o valor já que ela é praticamente o dobro do Tanjiro ela foi lançada 8.250 e o Tanjiro a 4.400 óbvio que a gente tem uma justificativa do Tanjiro ser um item de entrada a Bandai tem essa estratégia de lançar o primeiro item o item de entrada como uma figura extremamente mais barata para poder chamar a galera para a coleção então isso é uma estratégia da Bandai o segundo item sempre vai ser mais caro isso a gente já entendeu mas eu acho que deveria vir um pouquinho mais de coisa bom com essa coleção só existe essa reclamação da Bandai a galera não tem feito outras reclamações a não ser acessórios e às vezes até mesmo valor porque a Bandai está fazendo um trabalho tão excelente nessas figures aqui nesses lançamentos que só resta reclamar de acessórios porque a Redsculpt para mim são perfeitas a quantidade de Redsculpt também a construção do item a beleza isso aqui é uma figura sensacional que com certeza merece 10 só que eu sei que essa mochila por exemplo dela vai vir em algum outro lugar vai vir era para vir no próprio Tanjiro então eu não vou nem reclamar nisso nela porque acho que a mochila faz parte mais do Tanjiro e aí deveria vir no Tanjiro não veio nela tudo bem vai vir em outro lugar então eu não vou acrescentar essa reclamação aqui como se fosse um defeito dela já que a mochila é do Tanjiro vocês conseguem entender meu raciocínio? para mim é uma figura nota 10 ela é excelente não tem reclamações de articulação de imobilidade de recorte de articulação é óbvio se você fizer uma pose mais agressiva você tem que manusear direitinho ali o que seria o tecido dela para não ficar os gaps para isso cara é uma figura de primeira essa coleção está se tornando uma das mais bonitas da Bandai para quem é fã do anime está bem servido aqui o Tomioka já foi anunciado é o próximo lançamento da Bandai vai estar presente aqui também não se preocupem o que for saindo de Demon Slayer eu vou estar fazendo review aqui até porque eu gosto do mundo desse anime então é isso galera espero que vocês tenham gostado do review de hoje não se esqueçam de se inscrever comentar deixar o like vejo vocês no próximo vídeo e valeu